O meu que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos, não há vontade E o que é que a vida fez, amor, se a vida não E o que é que a gente não fez, o namoro Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor Correr, o teu destino é o fim E nós, na minha história, corre o seu mar Agora vem pra perto, vem, vem de casa, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo crescer Sobre o meu, vem ver o nome pra mim Minha graça devagar, me beija e me faz esquecer Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez, a nossa vida E o que é que a gente não faz, por amor Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor E o teu destino é o que eu sinto demais Na minha estrada, corre o seu mar Agora vem pra perto, vem, vem de casa, vem sem fim Dentro de mim, eu quero sentir o teu corpo crescer Sobre o meu, vem, meu amor Vem pra mim, minha graça devagar Me beija e me faz esquecer E vem, minha graça devagar E vem, minha graça devagar E vem, minha graça devagar Obrigado.